Política mais do que nunca é o assunto do momento. Ciente disso, a curadora Alessandra Castanheda selecionou 42 títulos nacionais e internacionais para compor em amostra Cinema Político, o Poder da Imagem, que está em cartaz na Caixa Cultural Rio e também no Circuito Estação Net de Cinema. Confira a entrevista. A Mostra Cinema Político, o Poder da Imagem, tem uma proposta de pensar política através do cinema. Vem num momento muito oportuno, onde a sociedade está vivendo uma transição histórica dentro da esfera política. Vamos estar exibindo 42 filmes, entre longas e curtas, mais de 10 películas. Então, desde filmes históricos até os filmes mais atuais, até as produções mais contemporâneas, feitas por celulares, estão tendo espaço na programação. Então, a gente começa a entender tempos modernos, do Chaplin, que é mudo e que foi extremamente importante para a cinematografia mundial, junto com outro filme, que é do Glauber Rocha, que é o 1968, 30 anos depois, um filme inacabado, onde ele junta cenas de manifestações em 1968. Para além das exibições, também a gente vai ter três bate-papos, o que torna o cinema, eu acredito, numa vertente ainda mais política, quando você consegue fomentar o debate com o público através daquela experiência audiovisual. E todos os temas, eles, de alguma forma, conseguem fazer uma analogia ao momento que a gente está vivendo atualmente. O realizador cearense Alexandre Veras conversou com a gente sobre o seu trabalho em dança e sobre algumas questões conceituais que envolvem a criação e a produção de um vídeo dança. Dá uma olhada. Tive muito tempo vinculado a uma instituição, um espaço de pesquisa em Fortaleza, que era o Alpendre, Casa de Arte, Pesquisa e Produção. E em 1999, ainda 2000, começo de 2000, a Marília Bezerra, que era uma amiga, que é coreógrafa também, me convidou para fazer um vídeo dança com ela. Até então, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo específico de trabalho. E é isso meio que imantou, parece assim, que gerou uma espécie de contágio dentro do Alpendre e várias pessoas dentro do Alpendre começaram a se interessar e a pesquisar. E aí a gente montou um núcleo de vídeo dança lá dentro. E esse núcleo, ele começou a desenvolver uma série de atividades de pesquisa, de ensino, de mostra, de circulação, de produção e chegamos a produzir, acho que, quase 40 vídeos. A gente também tem lá em Fortaleza um evento muito antigo, muito estruturado, que é a Bienal de Dança. E a gente propôs de fazer o Terceira Margem, que era um evento cuja primeira edição eu propus que fosse a relação corpo e imagem. E tentando pensar não só especificamente em relação à vídeo dança, mas pensando nas várias interfaces, também com as artes visuais, também com a performance. A gente sempre teve muita resistência a fechar o vídeo dança como uma espécie de gênero. A nossa proposta sempre foi trabalhar a partir desse hífen, a gente brincava inclusive com a grafia, a gente sempre grafou vídeo dança com o hífen no meio para manter uma espécie de espaço de tensão a ser inventado. Na verdade, para a gente, era realmente um campo, é um campo de investigação, onde qualquer tipo de experiência, onde esteja envolvido um processo de produção com o vídeo e que envolva um pensamento coreográfico, um pensamento de movimento, um pensamento de dança, a gente já está aí operando para a gente nesse campo da vídeo dança. Inclusive o próprio registro, o documentário, enfim. A gente tem uma leitura muito aberta desse campo de investigação. No filme Futuro Junho, a cineasta Maria Augusta Ramos acompanhou a vida de quatro trabalhadores algumas semanas antes da Copa do Mundo para poder avaliar qual foi o impacto desse evento na vida deles. Agora, às vésperas de uma Olimpíada que vai acontecer no meio de uma convulsão política e social no país, vale a pena ver o que o filme registrou. O Futuro Junho acompanha o dia a dia de quatro homens na cidade de São Paulo antes da abertura da Copa do Mundo de 2014. Então, cada personagem reflete e representa um segmento da economia. A indústria automobilística, o mercado financeiro, o motoboy, essa classe D e E, que se torna classe C. O metroaviário, que representa as aspirações, os desafios dessa política atual do governo em relação ao transporte público. Então, no fundo, o filme tenta refletir sobre esse modelo econômico neoliberal. Eu acho que o filme, ele fala dessa crise que está acontecendo agora. A gente vê no filme o germe da crise e, ano passado, isso vem muito à tona nas semanas que precedem a Copa. Então, o filme fala disso, fala desse germe dessa crise, dessa crise, pra mim, como eu vejo como uma crise do modelo neoliberal. Essa semana, na parte de música da Revista Curta, você vai conferir um papo com o grupo Metá-Metá. Eles falaram um pouco sobre a trajetória da banda e sobre o seu último álbum, o MM3. Confere só. Foi muito impactante, assim, como, de cara, já rolou uma afinidade, já surgiu uma sonoridade muito especial, assim, para os três. Foi um negócio de, nossa, que legal isso, que está inesperado até, porque uma voz, um violão e um sax podia ser um negócio banal, assim, mas tinha uma coisa de entendimento ali das coisas que a gente fazia, das referências que deu muito certo. A gente tem uma trajetória musical, dos três que passam pelo samba. Acho que foi o nosso ponto de encontro e também uma certa, um conformismo com a estagnação que o samba estava na época. Mas o Thiago, antes de tocar choro, ele já estudava jazz. O Jussara tem uma vivência em ritmos tradicionais do Brasil, principalmente do Nordeste. Eu tenho a passagem por banda de rock, por punk rock. Isso acaba aparecendo na música da gente o tempo todo, assim, a gente nunca consegue fechar um estilo, né? É impossível você falar qual o gênero do metá-metá. Todo mundo que tenta meio quebra a cara, assim. Agora no MM3 a gente teve muita influência da África do Norte, que a gente foi pra lá fazer um show no Marrocos, em Rabat. E não foi a música em si que influenciou. A gente não voltou com dez discos e falou, a gente tá ouvindo esse cara ou aquele, a gente não conhece nada de música marroquina. Mas a gente se influenciou pela feira, sabe? Pela barraquinha com cabeça de bode, amostra, as músicas das rezas, que eram cantos à capela, assim, maravilhosos. Então a gente tem uma influência que ela não é assim. Pesquisamos, a gente ouviu tudo mais ou menos e a gente fantasiou que uma influência da África do Norte. É, mano, légua, ensina a caminhar. É, mano, légua, ensina a caminhar. Tá na rua, tem cachaça, já subiu, voltou, eita! Tá na porta, na janela, sentinela do lugar. Não é aquela coisa polida. A gente não tem muita identificação com isso, sabe? Com essa coisa mais cristalina, com a coisa muito certinha, assim. A gente tem mais afinidade com isso, com o ruído, com as imperfeições, com essas arestas todas. É ficando cada vez mais caótico, mais simbiótica a coisa, assim, sabe? Menos definição da introdução, do tema, da canção, e aí agora vai entrar o sol, sabe? Quando a coisa começa a cristalizar, quando começa a entrar no âmbito mais da reprodução do que da criação, pra gente começa a não interessar mais, sabe? Já não é a arte mais, né? A arte é quando você tá criando. Se não tá criando, aí já é outra coisa, né? Então, acho que o movimento é sempre esse. A imagem do amor não é pra qualquer um Velhos olhos desleais, impérios imortais Velhos olhos desleais, impérios imortais A imagem do amor eu mor espa da vida, né? É verdade, né?